Da minha janela vejo uma luz brilhando no céu da terra É azul, é azul Bom, é agora que a coisa começa a mudar de ângulo Em 2007, uma revelação colocou em xeque tudo o que a gente pensava saber sobre a Operação Prata E essa revelação foi feita por Fernando Costa Não é avião, não é estrela Aquela é a luz de um disco voador Disco voador O Flávio entregava os filmes das máquinas fotográficas Que eles fotografavam o céu, entregavam para o Fernando E o Fernando fazia a revelação dessas fotos Em uma entrevista, olha o que o Fernando fala Dá palavras do Fernando O Fernando relata que chegou a sacanear o seu próprio pai Ampliando qualquer ponto luminoso que houvesse sido impresso no filme Para que assim ficassem parecidos com um disco voador O Fernando Costa, quem é esse cara? O Fernando Costa, que era filho do sargento Flávio Costa Ele revelou diversos tipos de registros fotográficos na época Ele relatou que ele foi responsável por ampliar e manipular esses pontos luminosos Dos filmes fotográficos da operação De modo a parecerem uma forma de um disco voador Durante esse processo de revelação no laboratório fotográfico Ele fez tudo isso em um laboratório improvisado na residência do pai dele na Vila Militar Disco pirata Disco invasor Disco de prata Disco voador Os rolos de filme foram mandados sem revelar E foram revelados na central E não houve envolvimento desse pau do burro Dentro do criatório de Deus Oh, seu moço Do disco voador Me leve com você Pra onde você for Oh, seu moço Mas não me deixe aqui Mas não me deixe aqui